Vamos lá, de novo. Isso aqui tá parecendo o Torrou, cara. A fase é fácil, mas o boss... Vixe. Vixe, vixe, né? Tava por ter descido um monte de hit agora, vacilei. Vamos ver, vamos ver. Vamos com paz, vamos com tranquilidade. Não precisa ter pressa, pelo menos que eu tô me desesperando. Não se desespere. Tudo no seu devido tempo. Mas você faz um bagulho desse também, aí você tá me tirando, né? Afê! Tô me desesperando. Vamos lá, teleportou pra direita. Ah, já começa assim. Tô com bastante escudo. Vai, vamos ficar defensivo dessa vez, hein? Boa! 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 Se ela não inventar nada de louco, tá tudo bem. Isso, fica com paciência. Só não desce. Se descer é loucura. Não desce que é loucura. Vem, Padinha. Tem bastante escudo, vamos aproveitar. Isso, lá veio. Vai dar bom agora. Vai dar bom agora, filho. Agora acaba essa jossa. Acaba, 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 acaba. Ah, não tinha vida! Ah, bem, mano. Que mentira, cara. Nossa, o personagem já tá sem vida. Eu entrei no modo desespero. Eu arrisquei tudo. E perdi tudo. Que injusto, que injusto, que mundo injusto. Vamos lá, tô desenvolvendo técnicas aqui, né? Tô desenvolvendo habilidades.